Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. O Brasil exportou mais do que importou em janeiro deste ano. A balança comercial registrou um superávit de 923 milhões de dólares. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Foram 11,2 bilhões em exportações e 10,3 bilhões em importações. Os maiores parceiros do Brasil, tanto na exportação quanto na importação, foram a China e a União Europeia. O presidente da Bulgária faz sua primeira visita oficial ao Brasil. Hoje pela manhã foram assinados acordos nas áreas de Previdência Social, Ciência e Tecnologia. Na sequência, ele participou de um almoço oferecido pela presidenta Dilma Rousseff. O presidente da Bulgária foi recebido em cerimônia oficial no Palácio do Planalto. No encontro de trabalho com a presidenta Dilma Rousseff, foram debatidos temas de políticas globais e relações entre os dois países e ainda assinados acordos bilaterais. O Brasil tem todo o interesse em avançar na troca de ofertas e na negociação de um acordo que seja benéfico para o nosso bloco e para a União Europeia. Estamos seguros de poder contar com o apoio e o engajamento da Bulgária nessa direção. À luz do quadro de insegurança internacional, retomamos nossa conversa a respeito do imperativo de reformar o Conselho de Segurança da ONU, a fim de que suas ações sejam mais eficazes e mais representativas. O governo brasileiro ofereceu um almoço à comitiva búlgara no Itamaraty, onde mais uma vez a presidenta Dilma Rousseff saudou a visita do colega Plevneleev. Durante sua visita, concluímos acordos nas áreas estratégicas da Previdência Social e, sobretudo, da Ciência e Tecnologia. O primeiro trará benefícios palpáveis para muitos brasileiros que trabalham na Bulgária e para búlgaros que trabalham no Brasil e moram e aqui vivem. O segundo permitirá inaugurar novos campos de cooperação e aprofundar o conhecimento entre nossos povos. No âmbito comercial e dos investimentos, os eventos empresariais realizados em Brasília e em São Paulo darão certamente o necessário impulso ao intercâmbio econômico entre a Bulgária e o Brasil. A presidenta Dilma Rousseff se reúne daqui a pouco para discutir ações do governo federal no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. O governo vem adotando medidas que envolvem vários órgãos, como o uso de homens das Forças Armadas para avistoriar criadouros do mosquito, além de campanhas de prevenção veiculadas na imprensa e na internet. Além disso, começou a valer hoje a medida provisória que permite a entrada de agentes de saúde em imóveis públicos e particulares para combater focos do mosquito em todo o país. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou que a disseminação do zika vírus se tornou uma emergência de saúde pública internacional. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa em Genebra, na Suíça, depois da primeira reunião do Comitê de Emergência sobre Zika vírus da OMS. Na sequência, a informação foi confirmada no Twitter da instituição, declarando uma emergência de saúde pública. Imagine ter uma quantia em dinheiro a receber e não saber disso. Pode parecer curioso, mas essa é a situação de mais de 15 milhões de trabalhadores brasileiros. É o que aponta uma auditoria feita pela Controladoria Geral da União. Os valores são referentes a pagamentos do PIS-PASEP para pessoas cadastradas até outubro de 1988. Para saber se tem direito ao benefício, o trabalhador registrado no Programa de Integração Social, o PIS, deve procurar as agências da Caixa Econômica Federal ou casas lotéricas, se possuir o cartão do cidadão com senha, ou ainda acessar o site caixa.gov.br barra cidadão barra benefícios. No caso do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, a consulta pode ser feita nas agências do Banco do Brasil. Também é possível obter informações na Central de Relacionamento de Trabalho e Emprego do Ministério do Trabalho. É só ligar para o número 158 e escolher a opção 5. O Ministério da Educação divulgou agora há pouco o resultado da pré-seleção do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, que permite a estudantes em todo o país cursarem universidades privadas. São oferecidas mais de 250 mil vagas em mais de 1.300 instituições de ensino superior. No site do programa, é possível verificar a lista de pré-selecionados nos cursos e também uma lista de espera. A inscrição começa amanhã e vai até o próximo sábado, dia 6 de fevereiro. E nós voltamos a qualquer momento com mais informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.